Fiz base da Chape, ontem sábado o Figueirense 1, Chapecoense também 1 Na primeira partida da semifinal do estadual da categoria sub-17 E o segundo jogo era o próximo dia 13, agora é dia 15, já na terça-feira agora é dia 15 Tem Chapecoense na Corela, Chapecoense Figueirense, o Rato Rato O Serginho tá chacamando o Piascuns também pra voltar pra jogar na underground O Serginho tá chamando o Piascos também pra voltar pra jogar na underground O Serginho tá conseguindo jogar na Colombização O Serginho é o Halifúr de Argentina O Sol, o Corintjans 3, o showdefined zero às quatro da tarde É hora de fazer o futebol! 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 Boa noite. 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 Boa noite.